Oh não, o que nós vamos fazer agora? Eles vão explodir o relógio. Nós precisamos de ajuda rápido. O que é isso? Cuidado, seu mané! Que barulho é esse? Finalmente eu o encontrei. Ufa, é o Titã Spikerman. Tive uma ideia. Hum, não sei não, hein? Não pararam o tempo! Eu parei o tempo, amigo, mas seja rápido. Deixa comigo. Oh não, o que é isso? Alguns não pararam no tempo. Isso mesmo, seu fim chegou. Sai daqui, cabeça de pepada. Agora é só tirar isso de mim? O que aconteceu? Quem é esse? Toma! Oh não, cara! E agora? Nossa, por essa eu não esperava... Vai lá, amigo. É com você! Deixa comigo! Vocês querem brincar, né? Agora eu entendi o porquê dessa máscara. Calma, cara, gente, para trás. Ei, ei! Olha lá, olha lá! Rápido, vai lá, pega ele! Você não vai conseguir fugir. Peguei você. Toma, que agora já eram os seus planos. Hã? O que aconteceu? Oh não, é pra ir mais rápido. Oh não, o que aconteceu? Tá indo mais rápido. Ah! Ai! Oh não, agora já era. Oh, eu tô sem energia, mas vai assim mesmo. Pararam o tempo! Hum! Ele conseguiu de novo. Ué, o que aconteceu? Vou tirar isso logo daqui. Já é. Oi, Tris! Não me solte! Ah! Ufa! Isso foi por pouco. Hã? O que é isso? Que barulho é esse? O que é isso? Que som é esse? O que é isso? O que é isso? Agora é com você, irmão. Deixa comigo. Toma isso, esquisito. Eu acho que já era. 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 Ah, beleza! Eles já estão vendo! Muito obrigado, amigo! Oh, menino! Ei, ei! Sai fora! Cara estranho, viu? Parece que ele não gostou! Senhor, o que aconteceu? Você não está vendo, seu mané? Eles destruíram meu robô! E agora, senhor? Vamos! Não tem jeito! Eu vou ter que falar com ela! Hummm! Hummm! E agora, hein? O que será que eu vou fazer? E se ela não me der uma nova chance? Hummm! Você não vai se cansar de perder tanto, seu velho! É que eu... Silencio! Hummm! Não que seja minha ideia, mas tente ficar mais tempo sem ficar inventando seus truques! Mantenha aqueles titãs ocupados com seus skibits! Ou sei lá como você chama eles! Logo eles não terão mais lugar! E nenhum lugar pra fazer atualização! Relógios! Chegou o seu tempo! Do que será como você deve continuar? Que 1953. Ontario. Isso é hora para fazer qual slavery. Testa é hora de encontrar e restaurar você que faz Kneун. Testa é hora dehar tira! Obrigado.